Apenas um olhar já me encantou Foi apenas tu falar que se confirmou Dani te tocar me arrepiou Meu mundo eu te falei, tu enfeitiçou Meu coração te viu e ele disparou Dani, vou te amar como ninguém amou Como ninguém amou Você segurou minha mão Apertou forte, insana, perdição Lugar perfeito em frente ao mar Nos teus olhos verdes me encontrei Tive sorte e nunca imaginei Um sonho lindo, não quero acordar Apenas um olhar já me encantou Foi apenas tu falar que se confirmou Dani te tocar me arrepiou Meu mundo eu te falei, tu enfeitiçou Meu coração te viu e ele disparou Dani, vou te amar como ninguém amou Um lindo encontro, que saudade Teus lábios nos meios é a melhor parte Vivo assim, apaixonado fora de mim Dani lembrar do teu sorriso Me faz mais forte tudo o que preciso Pra ser feliz é ter você aqui comigo Apenas um olhar já me encantou Foi apenas tu falar que se confirmou Dani te tocar me arrepiou Meu mundo eu te falei, tu enfeitiçou Meu coração te viu e ele disparou Dani, vou te amar como ninguém amou Como ninguém amou Comuniquei 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 amou . 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 Olá, cunhadinha e irmãzinha, que vocês sejam muito felizes nesse relacionamento de vocês. Boa sorte para vocês dois. Que vocês sejam muito felizes mesmo. Tchau, beijos. Amo vocês. Dani, espero que você seja muito feliz com o Carlinhos. Que tudo de boa na vida de vocês dois aconteça. Que vocês possam realizar sonhos juntos, construir planos juntos. Boa sorte ao relacionamento. Bom, primeiro, quero falar que eu sou apaixonada por vocês. Por vocês juntos. Quero desejar tudo de bom, toda a felicidade do mundo. E que dê certo. Tudo, os seus planos. Tudo, tudo. Na verdade, tudo mesmo. Dê certo para vocês. Muita saúde, paz. E que venham muitos e muitos anos juntos. Eu quero estar no meio. Estou bem. Me convido a ficar no meio do meio. Fui. Eu queria ler aqui um versículo para a Carlinhos e para a Dani. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se exorberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regurgiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essa é a palavra que eu deixo para vocês e queria dar os parabéns para vocês mesmos, que sejam muito felizes. E explica a volta de Bob Neto. Oi, Dani. Bom, não é à toa que a minha chamada de pai, não é porque ele é velho ou mais velho da galera, até porque eu sou a mais velha. Infelizmente. Ele é chamado de pai porque em todos os momentos que tu precisa dele, ele está lá. Ele está lá para te dar força, está lá para te apoiar. E ver pai, assim, tão feliz como ele está contigo agora, é uma felicidade imensa para todo mundo. Eu só tenho a desejar para vocês que esses poucos meses se tornam muitos anos, que vocês tenham sempre esse casal maravilhoso. Eu não te conheço, mas eu vejo nele, tu, todos os dias. Toda vez que eu olho para mim, ele fala de ti. E quando ele fala de ti, tu não tem noção de como os olhos dele brilham. Então, eu só quero desejar para vocês muitas felicidades, sempre. Beijo. Amiga, eu te desejo toda a felicidade do mundo, que Deus possa te abençoar sempre. Que tu possa realizar todos os teus objetivos, todos os teus sonhos. Eu vou estar sempre tosando por ti, apesar de ser muito chata, muito ignorante, muito vigilada, muito irritante. Mas eu te amo, viu? Tchau. E aí, Dani, tudo bem? Eu queria te falar, dizer para ti, principalmente, que é muito importante, é muito importante o que está acontecendo na vida do meu amigo hoje. Ele está super feliz. E eu espero que vocês, daqui para frente, com a novidade aí, né? Ele me contou. E, assim, eu estou super feliz também. Eu espero que, daqui para frente, vocês consigam trilhar o caminho de vocês. E que eu só desejo o de melhor para vocês dois. Deus abençoe cada vez mais. Cuida dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu ainda não vi pessoa com o coração igual o Carlinhos. Ele é um irmão que eu tenho. Então, cuida dele. Só cuida dele. Trata ele como ele merece. Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. E se eu tivesse, eu teria aproveitado. Então, aproveita, tá? Com as suas mãos aí, tá bom? Grande beijo. Fica com Deus aí. Parabéns. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.